Tchê, 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 tchê Hoje eu vou beber, trair, dançar, curtir, dançar, aproveitar minha vida Eu trabalho pra caralho, pra poder tirar minha onda, tomar conta da sua vida Eu que pago as minhas contas, por amanhã pertence a Deus Vou aproveitar meu dia, foda-se o patrão, só vou acordar meio dia E te merecem E aí na vida, é o DJ branquinho, tomando Só vou acordar meio dia Levanta a mão pro outro, só quem vai acordar meio dia Hoje eu vou beber, trair, dançar, curtir, dançar, aproveitar minha vida Hoje eu vou beber, trair, dançar, curtir, dançar, aproveitar minha vida Eu trabalho pra caralho, pra poder tirar minha onda, tomar conta da sua vida Eu que pago as minhas contas, por amanhã pertence a Deus Vou aproveitar meu dia, foda-se o patrão, só vou acordar meio dia E te merecem E aí na vida, é o DJ branquinho, tomando Só vou acordar meio dia